O BG sempre abre espaço para a cultura, a sociedade brasileira de médicos, atenção, e escritores, médicos e escritores do nosso estado lançou o livro Prescrições, a quinta antologia que reúne vários textos. Um dos autores é o cardiologista Antônio Carlos Sobral Souza, com a crônica Menos é Mais, o ofício de não prescrever. Balança aí. O lançamento da quinta antologia aconteceu no Museu da Gente Sergipana e reuniu associados da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores, autoridades, familiares e apreciadores da literatura. Com o tema Prescrições, a obra reúne textos de 24 autores com os mais variados temas que exaltam o amor à arte. Consagramos a nossa quinta antologia de literatura não científica para os médicos de Sergipe. Claro que aceitamos alguns convidados de outros estados também, mas médicos também que têm essa aptidão para a literatura. E a literatura não são a mais ampla possibilidade de poesia, de prosa, de contas e crônicas. Foi uma honra participar dessa antologia. É sempre bom poder compartilhar a literatura, poder ajudar na promoção de eventos literários em nosso estado. E a poesia e a literatura como um todo estão cada vez mais sendo recuperados. Este ano, a quinta antologia da Sobrame Sergipe homenageia o docente da Universidade Federal de Sergipe e médico, doutor Eduardo Garcia. Além disso, o livro traz tributos a profissionais que faleceram durante a pandemia vítimas da Covid-19. Homenagens repletas de saudades e formas de poesia. É uma vida muito rica na ciência de Sergipe, como uma das pessoas importantes para a Universidade Federal de Sergipe e na formação dos próprios médicos como professor de biofísica. Então, Eduardo nos engrandece, Eduardo nos honra, nos traz um grande legado e, como sempre, a gente faz o homenageado dessa vez a ele com muita alegria para mim. Mas vamos prestar homenagem a todos eles, a todos os médicos que tombaram nessa caminhada, na luta contra a Covid-19, que é uma forma de nós também prestigiar e relembrar sempre a figura desse profissionais de linha de frente que tanto fizeram para combater a Covid-19. Doutor Antônio Carlos Sobral Souza foi um dos autores da antologia. O cardiologista começou a relação com a escrita de forma poética há cinco anos e agora celebra a realização de um sonho antigo. Bem, eu, já há algum tempo que eu escrevi artigos médicos, artigos técnicos, mas, de algum tempo para cá, tenho me dedicado também a escritos não técnicos, que, sem dúvida nenhuma, é uma área muito interessante de enveredar e eu tenho gostado bastante. A paixão pela literatura rendeu frutos ao cardiologista, um deles intitulado Menos é Mais, o ofício de não prescrever. Porque uma das preocupações da Organização Mundial de Saúde é que exista uma racionalidade na prescrição médica e a prescrição ou receita médica é a concretização do ato médico que deve ser feito, norteado ao sabor da ciência contemporânea, da experiência do profissional, logicamente temperado com arte, empatia, sem viés econômico e respeitando a individualidade do paciente, seus desejos e as circunstâncias do momento. O lançamento da antologia faz parte das celebrações ao Dia do Médico. É de suma importância que, passado todo esse momento que nós passamos de aflição com a Covid, que nós possamos alimentar um pouco a nossa alma, nosso prazer e permitir essa leveza desse momento. O Amor à Medicina ganha as páginas de um livro, que se traduz em forma de poesia e se transforma na mais pura arte. É muito importante que a população saiba que o médico não cuida só da saúde, mas também da saúde orgânica, mas a saúde mental. E uma maneira que nós sempre procuramos obter uma melhoria da saúde mental nossa e dos outros é dividir um pouco de poesia, um pouco de crônica, um pouco de história.